Combate à infoexclusão e aumento da literacia digital são temas que deram mote ao 4º Fórum de Governação de Internet, realizado hoje pela ARME em Santa Catarina de Santiago. Do evento espera-se que saiam informações importantes para a formulação e implementação de políticas públicas para reforçar a temática Governação de Internet em Cabo Verde. Especialistas ligados ao mercado digital abordam a segurança na internet em Assumada. A presidente do Conselho de Administração da ARME não tem dúvidas de que é necessário fortalecer a cultura de segurança cibernética. O Fórum de Governança de Internet é uma iniciativa apoiada pelas Nações Unidas. Juntamente com os demais parceiros, nós estamos a apelar a todos para sentarem aqui hoje nesta cidade da Assumada debatermos os temas que são essenciais ao mundo de hoje. Nós estamos a falar da inclusão digital, da literacia digital, a cibersegurança, a privacidade, dados que são essenciais hoje também para combatermos a infoexclusão e entre outros aspectos que dizem respeito à internet. A Agência Reguladora Multissitorial da Economia pretende aumentar o nível de literacia digital e conta com o engajamento de entidades para que esta temática possa ganhar relevância. Leonil de Louros Santos afirma que a sociedade da era de informação apresenta uma série de desafios que exigem uma ética digital. No mundo online, como é que se vai dirimir a questão da ética? O Estado é quem faz as políticas públicas. O Estado também faz parte desse ecossistema digital, juntamente com a entidade reguladora, a ARME, a entidade que regula o setor das comunicações eletrónicas, que inclui o acesso à internet. Mas nós também temos as entidades reguladas que são parte essenciais nesse processo. Como eu disse, a sociedade civil, as universidades e todos os parceiros e especialistas também sobre essa área. Miss Leide de Oliveira Técnica da Nose é uma das painelistas do fórum e aborda a cibersegurança e privacidade. O foco é fazer uma sensibilização, mostrar aos utilizadores, todos aqui estão presentes também online, como é que podem proteger os seus dados. Nós temos aqui a parte de AI, da inteligência artificial, cada vez mais estão a ter ataques mais sofisticados. Infelizmente, muitas das nossas soluções ainda estão tentando colocar-se a par das novas ameaças, mas sabemos que temos ainda muito trabalho pela frente, muitos desafios, e que nós podemos conseguir enfrentar a maior parte das ameaças. Quarto fórum de governação da internet em Cabo Verde, a realizar-se em Assumada. A presidente do Conselho de Administração da Arme anunciou também que nesta altura decorrem os preparativos para a realização do segundo fórum lusófono da governação da internet em Cabo Verde, fórum que terá lugar na praia nos dias 11 e 12 de setembro.